O Matisse em Devo Massa Ayo Cristo Papo Ah Eu odeio Papo Pô A ua que não tem ninguém da cumi Gosto de três beijos e o pessoal do cumi Nada do biso papo de cumi A minuto o ar e o amo drumi Bate-me de bala ou de cumi Do chiquiba queira me de drumi Vamos, agora se vai Pô Gbisam, virem aqui com o batá Llego a casa, pero rouco soldado Que é baquera e o abonha se maldade Peguei duxas, pero me gusta maldade Pobro que me llega na ta puntra Papo que me hace e te me pregunta Ame na tabuario a baputa Bate-me de bala, eu de puta Pô Estou virem com uma câmera e o abit Bate-me de bala, o abonha e o riba a mim E ganha que te queda papo, pero não te riba a mim Sale e feme casa, pero coita e o riba a mim Ando tanto beba faia, pero ama que tá real E ganha que te queda papo, pero bando estabil Subi roco com o papo, pero bicho que do rio E ganha que te queda papo, mas como o estabil Avo aqui na quinta e na quinta comi Ando com os três de chico, peço um do cumi Ando viz a papo de cumi Ame na tua rio, eu amo drumi Bate-me de bala, eu de cumi Do chiquiba queira me de drumi Avo aqui Avo aqui Avo aqui Avo aqui Avo aqui E o riba a mim Boco o cloque me e deba a mim Like a pecky shavki No enemy Tchina na la ma, bebe é na si Esa hora me batto a cindeli Não tá por nada com esse gai que rotei me Mi pai e o da asso becci me eschei me Diche aboto a tua arma, sabe a esconderme Guata nada que tá batendo a riba sneaky I'm in tiny water pra se coque me to freaky Depende de me beza, flaco of tiki E com se coque eu rebira bom stinky Se você vem com uma câmera wimbi Batem e te pala, não tem nada de uma mim Não, 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 não Se é a sua papo Batem e te pala